E aí galera, beleza? Aqui é o Fernando do canal Refreco Fritas e hoje eu vou trazer um vídeo um pouco diferente no canal é porque desde o começo muita gente me pergunta como que eu faço para começar a imitar, como que é os processos que eu utilizo e como eu comecei um novo personagem agora esses tempos que é o Marcelo Rezende eu vou explicar mais ou menos como foi o processo para aprender a imitar o Marcelo Rezende, beleza? Então vamos lá! O primeiro passo é eu começar a ver algumas características do Marcelo Rezende que eu vejo em vídeos no YouTube por exemplo, eu já percebi que ele tem algumas características, como por exemplo aquela frase corta pra mim, as frases com o final dele ele vai terminando mais baixo, o tom, entendeu? E esse é o primeiro passo que eu tenho para aprender e conseguir imitar, que é algumas características do personagem O segundo passo é a gente chegar próximo ao timbre de voz do personagem a gente nunca consegue chegar identicamente ao timbre do personagem, porque senão a gente seria ele mas com as características que eu fiz do primeiro passo, com o timbre de voz dele fica bem mais fácil que as pessoas compreendam o que você está imitando, entendeu? fica bem mais fácil, por exemplo, se eu uso o Silvio Santos com a voz dele mais ou menos próxima dele ele usa oi, mas vai pra lá, vem pra cá, rock, entendeu? são características que fazem a gente, a pessoa, chegar ao personagem que você está imitando, entendeu? aqui eu tenho um vídeo no YouTube que já está prontinho para eu rodar que foi um dos vídeos do Marcelo Rezende que eu consegui algumas características através dele por exemplo, foi aqui que eu descobri que ele termina com a voz mais baixa tipo com a voz de indignado dele, entendeu? e eu vou soltar esse vídeo para vocês prestarem a intenção como é esse vídeo, vamos lá? você vai ver comigo, nesse momento a rota de toda a prostituição em São Paulo locais e principalmente onde travestis ganham dinheiro bom, deu pra perceber mais ou menos como é a voz dele aí o que é isso? tem que ter paciência, voltar no vídeo várias vezes e tentando chegar ao tipo de voz, por exemplo, eu não imito ele bem ainda mas com o tempo eu vou aprimorando essas técnicas e até chegar no ponto que a pessoa fala assim porra, cara, bonzinho que é o que o pessoal geralmente costuma dizer que motiva a gente, por sinal e é isso, o tipo de voz que é a parte mais difícil que tem as características são fáceis, porque como todo mundo já conhece as características dele ficam mais fáceis e o timbre que é o mais difícil porque tem gente que às vezes com o timbre da própria voz da pessoa ela não consegue chegar ao personagem, entendeu? por isso que algumas pessoas imitam somente alguns personagens e outros, outros entendeu? por exemplo, aqui eu passei por diversas fases desse timbre como minha voz é um pouco mais baixa, no caso o timbre dela ficou mais simples, por exemplo ele tem a voz mais assim, entendeu? eu tenho a voz mais assim eu prendo a garganta que fica até mais fácil de imitar eu tenho a voz mais assim ele tem a voz mais assim aí nesse próximo como eu já cheguei nesse timbre de voz dele eu já cheguei no timbre de voz dele aí eu vou dando ênfase às características que ele tem por exemplo terminar a frase ou a palavra um pouco mais baixo o som dando um ar de indignação e usando aquela palavra corta pra mim que é o que ele usa sempre no vídeo e fica indignado ele fala eu fico indignado muitas vezes em muitos vídeos que eu vi então é isso agora vem o final do vídeo eu vou mostrar como ficou o processo final de todas essas fases que eu falei pra vocês e espero que ao longo dos vídeos que eu venha fazendo do Marcelo Rezende vocês junto comigo venham conferindo o avanço dessas imitações ou então se eu continuo no mesmo lugar beleza pessoal? então um abraço pra vocês até mais e se vocês quiserem um dia me passar um vídeo que vocês tentaram imitar alguém só passar aí que eu vou dar uma olhada beleza? vamos lá você vai ver comigo você vai ver comigo neste momento você vai ver comigo neste momento você está vendo que no Brasil as coisas estão acontecendo tudo errado são coisas que não admito na sociedade brasileira você está vendo que no Brasil coisas acontecem de forma errada você está vendo que a situação no Brasil não está melhor pra todas são coisas que deixam qualquer um indignado coisas que deixam qualquer um constrangido e o mundo abalado corta pra mim aqui corta pra mim de cá corta de cá corta de lá corta pra mim tudo aquilo nosso comandante Hamilton tem as imagens numa cidade de São Bernardo do Campo uma pessoa foi eletrocutada ao vivo em frente às câmeras são imagens chocantes imagens terríveis que capturaram o nosso comandante Hamilton vai pras imagens maionese corta pra mim aqui corta as imagens pra cá eu não entendo porque que esse repórter ainda faz parte do nosso programa é um repórter amador é um repórter vagabundo um abraço e está terminado mais um vídeo um abraço e aí e aí e aí